Então galera, estou aqui mais uma vez para mostrar mais um projeto finalizado. Esse aqui é uma Fariate 2015, é de um grande amigo agora, é um cliente que virou amigo, Wesley. E aí galera, tudo bom? Trouxe esse projeto aqui para o Pedro fazer para mim. De início estava um pouco perdido, queria uma moto toda preta, fosca, bem darkzona, um estilo bem agressivo. Não tinha uma ideia totalmente formada para poder elaborar o projeto, porque eu não sou tão criativo. Por ter visto um desses trabalhos na internet, de vídeo no YouTube do Pedro, fui pesquisar na internet até eu conseguir o contato dele. Eu vim, trouxe, comecei a trocar ideia com ele, foi assim até um pouquinho demorado e graças a ele eu consegui elaborar direitinho o que eu queria de projeto para a moto. E essa ideia do fosco, então, ele transformou ela para um tom sobre tom, para a gente não trabalhar tão clichê, esse preto assim, entendeu? Essa moto aqui foi feita alteração nela, a gente trocou o tanque, é um tanque um pouco maior, com mais capacidade de combustível, então ele tem uma autonomia maior agora para rodar. Foi feita essa pintura com os detalhes aqui na lateral, que é um detalhe que o tanque tem. Foi feita uma pintura com as caveiras, com fogo azul na parte superior do tanque. Na traseira dela tem um emblema pintado, que é o mesmo emblema, que é esse aqui, ele é um risco biológico. Ele veio me perguntar o que eu gostava, assim, de estilos e tal. Falei com ele que uma das coisas que eu agradava demais era essa ideia do risco biológico, que eu vinha desde novo com esses jogos aí, igual Resident Evil, e isso também ficou enfatizado pelo curso de farmácia que eu fiz. Falei com ele também que gostava muito de caveira, ainda mais depois de ver o trabalho que ele fez de detalhes na van que ele estava produzindo para a família dele. Falei, não, cara, essas caveiras ficam doidas demais da conta. E aí o que você propõe? Falei, então vamos olhar um jeito aí para a gente colocar essas caveiras aí. Nós colocamos um par de rodas da Performance Machine, que foi um processo desenvolvido junto com a Performance Machine lá nos Estados Unidos, na fábrica, porque é um modelo de roda que ele escolheu, a gente gostou. Eles não tinham essa roda pronta entrega, não tinham para essa moto, então eles desenvolveram a roda para a moto. A gente teve um processo aí de quase quatro meses esperando essa moto ficar, a roda ficar pronta. Então colocamos um pneu mais largo na traseira, que o original era um 150, a gente está com um pneu 180 na traseira. Então a dianteira, que era um pneu 130 original, a gente pôs um 150 na dianteira, então ela também cresceu à frente, está com a frente mais parruda. O Pietro foi pedindo para mim poder estar pesquisando na internet a respeito desses acessórios na moto, o que eu achava bacana, o que eu gostava, que ele ia filtrando para mim e vendo o que ia ficar coerente ou não com o projeto. Jogo de roda que eu achei, assim, essencial para esse projeto, cara, que eu era doido para poder trocar essas rodas raiadas dela. Eu queria uma roda, assim, que desse um destaque para a moto e a gente foi procurar. Fui sugerindo, o Pedro aprovou e, assim, satisfeito do começo ao fim do que foi feito na minha moto. Poxa, como tem uns detalhes azul na moto, a gente optou por colocar o cabo de vela aqui azul, que é um detalhezinho para puxar. As tampas do cabeçote do motor foram pintadas de preto. Para esconder uma parte e destacar alguns detalhes na moto, nós vamos mostrar na imagem também aí, que são pequenas partes polidas e cromadas que dão um realça, dá vida para a moto, sacou? A gente não exagera no cromo, não exagera no prato e nem no preto. Na canela dianteira aqui, a gente colocou essa capa aqui de couro para tampar o cromo que aparece da suspensão aqui. Acaba que ela fica mais escura à frente. O farol, a gente colocou um globo óptico ali de LED, que fica pretão na hora que acende, dá sete de luz de LED forte, melhora também a iluminação. Trocadas manoplas, a lanterna, a gente trocou as setas também, colocando uns acessórios que são importados também. Como mudou o sistema traseiro de iluminação, que original ela tem embutido nas setas, que tem seta, farolete e luz de freio na mesma lanterna, a gente optou agora por colocar uma lanterninha no paralama que dá um acabamento e ela já é o farolete e a luz de freio. E as setas ficam acesas como luz indicadora apenas e piscam como seta. Ela não tem mais luz de freio na seta, tem farolete. Essa moa tem também o escapamento da Van St. Heinz. E a gente trocou o filtro, colocando um filtro mais bonitinho, com a pegada mais agressiva. Os bancos foram feitos também um trabalho em couro agora, que o original não é couro. É uma moto remapeada também, que tem mais potência um pouco. Motor 1200 original, todo mundo sabe a farolete. Tem peça aqui da Arlen Ness, tem peça que é igual a tampa de gasolina, que é o tanque de gasolina, que é da Roland Sands. Então a gente tem Performance Machine, tem Progressivo Suspension, tem Arlen Ness. Para mim não é uma customização assim com tanto trabalho, com muita coisa modificada. Mas tem muita coisa agregada na moto de valor aí. A gente vai mostrar um rolê agora. Curte o vídeo, comece a seguir e se inscreve no meu canal. Um grande abraço aí. É Pedro Cherrichado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.